Uma sessentona repaginada, símbolo de uma comunidade, a Catedral Apostólica Armênia, no centro de São Paulo, passa pela maior restauração de sua história. A obra foi financiada por uma família da comunidade que prefere manter o anonimato. A Catedral Apostólica Armênia é antiga, mas está de cara nova. O templo no centro de São Paulo, construído na década de 40, acaba de passar por uma grande reforma. As cores estão vivas. Os detalhes em gesso e nos vitrais parecem que acabaram de ser feitos. Nelson Nersissian, que foi batizado e se casou na igreja, ficou à frente da obra. Ele conta que a grande preocupação foi conservar as características originais da construção. Esse restaurante iniciou-se em 1º de maio do ano passado, então foram 8, 9 meses de trabalho corrido, essa coisa toda, e a igreja não teve nenhum dia de interrupção. E esses trabalhos foram feitos como? Nós temos aqui a igreja, são módulos, digamos, nós temos 1, 2, 3, 4, temos 6 módulos. Eles foram feitos em etapas, então se iniciou primeiro essa parte de trás, para depois partir para uma segunda, uma terceira, e como um jogo de xadrez, um jogo de damas, a gente iria alternando conforme a necessidade. A obra estava prevista para durar 6 meses, mas à medida que o restauro acontecia, foram sendo encontrados problemas como principalmente filtrações. Com isso, o trabalho levou mais de 2 anos para ser concluído. Teve um grande trabalho de substituição de peças que estavam danificadas, de remoção de elementos estranhos que ao longo dos anos se acumularam lá. O nosso foco de estuque, tá? Então ele é todo sustentado por uma sucessão de treliças de madeiras, como disse Duda. Essas treliças, então, foram não só recuperadas, como afixadas, onde que possível, através de cabos de aço, insertes metálicos, tudo isso acabou acontecendo. O local já havia passado por outras duas reformas, em 1980 e em 1996. Desta vez, o restauro foi maior. As pinturas no teto e nas paredes, como as de São Judas Tadeu e de São Bartolomeu, apóstolos responsáveis por levar o cristianismo à Armênia, ganharam mais destaque. A parede recebeu revestimento áspero, que lembra as pedras usadas na construção das igrejas na Armênia. A obra foi bancada por uma família da comunidade armênia, que não quer ter o nome divulgado. E Snig Kuzelian, sacerdote da catedral há 28 anos, admira o resultado. Nós conseguimos salvar essa igreja, porque tinha problemas de telhado, que infiltravam muita água. Tinha muitos problemas, que duraram acho que dois anos e pouco. Essa reforma, estamos quase ao fim. Essa reforma, graças a Deus, estava uma igreja maravilhosa, que pertence para a comunidade de Armênia, pertence para a cidade de São Paulo e pertence para o Brasil. Segundo ele, a maior parte dos frequentadores do local é de pessoas da comunidade armênia. Hoje, cerca de 25 mil pessoas em São Paulo. A maior migração de armênios para o Brasil foi entre 1918 e 1926. Eram fugitivos do genocídio executado pelo governo turco-otomano, em 1915. Parte da história que até hoje é lembrada e aparece na Catedral Paulista em inscrições. Por enquanto, o templo abre apenas aos domingos, entre as 10 horas da manhã e o meio-dia. Mas a ideia é expandir o horário de visitação. Nós estamos pensando para, especificamente, um dia, para visitar qualquer fiel que quer visitar. Mas ainda não definimos a data, porque é questão de segurança, é questão de preparação da igreja. Obrigado. Obrigado.